Bom, pessoal, episódio de hoje nós vamos conversar com o Wagner Nardi, está aqui o Bruno Pereira mais uma vez no canal, ajudando aqui a fazer uma entrevista mais alto nível. Bom, Wagner, se apresenta aí um pouco para a gente. Poxa, primeiro obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, duas lendas aí da operação de tecnologia no Brasil. E, bom, vou me apresentar. Sou o Wagner, minha última experiência agora, vou fazer de trás para frente, foi como CTO da Vind, fiquei lá durante sete anos, e a Vind é uma empresa, uma fintech especializada em cobrança recorrente. Então, muito da minha experiência recente está muito ligada a processamento de pagamento, segurança da informação, que são temas bem sensíveis. Antes disso, eu fui diretor de tecnologia da SmartFit, que é uma rede de academias hoje bem grande, com milhões de alunos e tal, e lá atrás eu participei da criação dessa rede. Então, foi uma experiência bem legal para mim de criar, fazer a transformação tecnológica dentro de uma empresa mais tradicional. Quando eu entrei a SmartFit na época, o grupo Biorritmo era um pouco menor, um pouco menor, não, bem menor, tinha só dez unidades, eu acabei saindo de lá com duzentas. Antes disso também, eu tive uma experiência de vários anos com desenvolvimento de software, então a minha carreira, todo o meu background é em desenvolvimento, desde ali de 2004, mais ou menos, que comecei minha carreira profissional até antes, de curiosidade mesmo, de fuçar o computador da família, estragar o computador, ter que formatar de novo, montar a máquina. Então, essa minha paixão por tecnologia vem desde cedo. Então, é algo que eu consegui, felizmente, criar uma carreira em cima disso e ter frutos legais, como a própria Vindia agora, que acabou de ser adquirida pela LocalWeb, que foi um marco, não só na carreira da empresa, mas para o ecossistema brasileiro de fintech, de empreendedorismo. Então, esse sou eu. Bacana, bem legal. Bom, o Bifon deixou aberto aí, eu vou tentar já meter a mão na graxa, fazendo umas perguntas mais da engenharia, aproveitar a experiência do Wagner para a gente falar de algumas coisas. E, bom, a gente já trabalhou em conjunto em algumas ocasiões, o Wagner tem uma reputação muito boa de criar produtos super maduros com equipes enxutas, isso é um ponto que, às vezes, a gente vê o pessoal com inovação, com startup achando que tem que montar um exemplo, exército de muita gente para conseguir criar um produto bacana, e a gente viu, na tua experiência, com um time, poucas pessoas, mas com uma qualidade bem legal, você conseguindo criar uma solução que gerou valor para milhares de empresas. Uma das coisas que eu queria pegar um pouco da tua visão, o que você, na prática, recomenda para alguém que queira fazer um produto digital novo, essas práticas de engenharia, que você começa a desenvolver uma solução que, inicialmente, tem poucos clientes, eventualmente, atinge só, de repente, um grupo dentro da própria empresa, que práticas que você acredita, que na engenharia, no processo de integração e depois contínuo, tudo que vocês praticaram ao longo do tempo, o que você recomenda hoje que uma empresa nova que quer ter um produto digital maduro, aplique para tentar colocar o produto em produção com o máximo de qualidade, que possa ter, realmente, aquela experiência fluida para o cliente final, não aquele negócio que vai em produção e começa a ter muito problema. O que você recomenda, assim, olha, a cartilha básica aqui da engenharia para criar um produto digital de sucesso com essas práticas de integração e depois contínuo, sendo aí esse guardrail da qualidade? O que você sugeriria para a Vum, que está criando um novo produto, para começar? Certo, certo. Bom, acredito que, assim, uma empresa que está começando, ela ainda tem que se provar, né? Ela ainda tem que parar de pé, as contas têm que se pagar, eles têm que se entender qual que é o método que vai se obter receita, onde vão ser as despesas, e no começo, o mais importante, no meu ponto de vista, aí tem outras razões diferentes, né? É conseguir entender o que o seu cliente está disposto a pagar, o que o mercado que você está se propondo a atacar, né? Está disposto a pagar para você. Então, nesse momento inicial, não que qualidade fique em segundo plano, mas conseguir entregar valor para o cliente, conseguir ser remunerado por isso, eu acredito que é o ponto mais importante, né? Dentro de empresas que estão nesse mundo de produtos digitais, né? De software. Acho que varia um pouco também da captação de investimento que as empresas podem ter, com captação ou sem captação, a receita, né? Até o que o pessoal chama de, não rentabilização, né? Mas monetização das coisas, né? Eu acho que esse termo monetização, ele existe só quando a empresa realmente, ela não tem, ela não sabe nem por onde ela vai começar a fazer isso, né? Ela se preocupa primeiro com o produto, mas depois acaba monetizando, né? Isso é um pouco mais raro, né? Que são casos aí, por exemplo, do WhatsApp e tal, né? Que foi empresa valendo bilhões, né? Só depois conseguiram monetizar. Eu acho que no mundo mais comum, né? Mais próximo da nossa realidade, principalmente no Brasil, a gente tem que se preocupar, eu acredito, né? Que a gente tem que se preocupar em gerar receita o mais rápido possível. Se for possível fazer isso a partir dos primeiros dias, do primeiro ano da startup, melhor ainda, né? E nesse momento, a empresa, ela vai estar criando ferramentas, vai estar criando sistema, software, código e tal, que não necessariamente vai ser o que vai levar ela para a escala. Primeiro, ela tem que entender se vai ter ali o fit com os clientes. Se os clientes estão aptos a pagar por isso, né? Aí tem o market fit e tal, tem várias técnicas, né? Que o pessoal fala para avaliar esse tipo de coisa. Mas, em resumo, o que eu recomendo, o que eu acho que é o mais importante no primeiro momento, é construir algo que seja o mínimo viável, né? Que o pessoal chama de MVP. MVP, que pelo menos prove que aquilo lá vai gerar valor para alguém. Porque, por que eu estou falando isso, né? Que se a gente começar numa startup, criando um software codificando, sem ter certeza disso, ou tendo muita incerteza, e começar já a se preocupar com qualidade, testes, com infraestrutura, o quanto que vai escalar, o quanto de requests que vai receber ou não, a gente acaba colocando muito esforço em algo que é muito incerto, que pode ser jogado no lixo, né? Então, é o que eu acredito, né? Como eu falei, o que eu acredito que é o ideal, é primeiro se preocupar com o valor que você está gerando, né? Para o cliente. Isso vai sempre ser forte em qualquer etapa da empresa, né? Desde o comecinho até scale-up, quando a empresa está mais madura. Mas ali naquele começo específico, se, por exemplo, for possível entregar um valor sem necessariamente desenvolver código, melhor ainda, né? Na minha opinião. Por exemplo, eu utilizei recentemente um serviço, uma empresa para vender imóveis, né? Para vender um apartamento. E eu percebi que... Pô, a empresa já vale bilhões já, né? Uma empresa brasileira. E todo o meu processo de cadastro do imóvel, de agendamento para tirar foto e tal, foi feito via Google Forms, né? Eu fiquei pensando assim, caramba, né? Tipo, como é que a empresa que vale tanto dinheiro ela está usando ferramentas tão simples, né? Para fazer isso. Só que, poxa, se parar para pensar, elas estão certos. Porque elas estão validando se aquele modelo de negócio realmente funciona, né? Então, acho que dá para a gente aplicar esse tipo de coisa até empresas menores mesmo. Ah, a própria 999, não sei se foi a 999 e a Easy Taxi que fez isso, né? Tem uma história bem legal. Acho que foi a Easy Taxi. que queriam verificar se realmente as pessoas iriam baixar um aplicativo para pedir táxi e o que eles faziam se tinha uma centralzinha lá que eles mesmos ligavam para a cooperativa de táxi para pedir, né? Só para validar se realmente existia isso antes de investir dinheiro em automação. Então, o que eu diria, né? Respondendo a sua pergunta de uma forma, talvez, um pouco mais enrolada, antes de pensar em qualidade e tudo mais, pensar na entrega de valor. Essa é a coisa principal, né? Tendo isso um pouco mais sólido, aí sim, acho que a empresa pode ir adotando práticas, né? De qualidade, de sustentabilidade da coisa à medida que ela vai crescendo. Só que acho que tem que ser, né? De novo, na minha opinião, tem que ser algo equilibrado com o momento da empresa, né? Ela não pode, desde o primeiro dia, já criar coisas pensando numa escala gigante. Ela pode ter isso na cabeça. Ela pode criar coisas que vão nessa direção. mas não, de fato, implementar essas coisas. Por exemplo, se a empresa, ela está ainda nessa fase de validação, ou já acabou, passou uma fase inicial de validação, e ela quer colocar esse produto no ar, né? Colocar um software no ar. E a equipe que tem, que seja ali o pessoal que está no papel do CTO, ou os primeiros programadores, entendem de determinada tecnologia, que talvez não seja a tecnologia que está ali mais na moda, né? Que não é a conhecida como escalar melhor, vai ser a ferramenta que eles vão usar. Tem que ser, eu acredito, né? Tem que ser o que a equipe, as ferramentas que a equipe tem à disposição, o conhecimento que elas têm naquele momento. Para que ela consiga ter os problemas depois, para que eles sejam resolvidos. não resolver as coisas antes de aparecer o problema, né? Que acho que é muito comum também acontecer em empresas que estão começando. Ela não tem um problema ainda e ela pensa em resolver isso, pensa em criar pipelines hiper-ultra-automatizados, pensa em ter auto-scaling, por exemplo, né? Tipo, poxa, raríssimos os casos onde eu vejo que auto-scaling realmente é um negócio que funciona para pequenas empresas, né? Às vezes adiciona mais complexidade do que realmente ajuda mesmo. Então, acho que é entender o momento da empresa, do crescimento e ir adotando práticas que fazem sentido com aquele momento da empresa, né? Nem de menos, nem de mais. Que é um problema, né? É um mega desafio isso, porque não tem nenhum manual falando, né? Quando que você adota determinado tipo de prática ou não, né? É muito mais do feeling, pelo menos no meu caso, de entender qual que é a maior dor que a gente está passando agora. É o tempo de deploy? Poxa, a gente está demorando tipo 4, 5 horas para fazer deploy? Poxa, acho que talvez, já que a gente quer fazer deploys com mais frequência, talvez seja interessante a gente automatizar, não o processo todo, mas automatizar uma parte dele que toma mais tempo. Ou, por exemplo, poxa, uma coisa que está levando muito tempo, no caso da Vind lá, né? Era aprovação de GMUD. A aprovação de GMUD, né? Para quem não conhece, né? Gestão de mudança dentro do PCI é um requisito que tem, né? A gente tem que ter aprovações formais para fazer deploys. E isso pode ser feito tanto com um carimbo no papel, quanto pode ser feito num sistema, num gira, numa coisa própria, mais automatizada. Vai depender do estágio da empresa, quando que ela decide fazer aquela automação, aquele incremento ali de complexidade. Porque tudo que a gente adiciona, né? Como novas automações e tal, isso vai cobrar um preço para a gente, né? Em manutenção. Então, varia muito, né? De acordo com a escala da empresa, né? Mas aí a gente tem que ir entendendo qual que é o momento, né? De cada coisa. Legal, bacana. É, e esse é um dos pontos que a gente até já conversou algumas vezes, né? Essa questão da gestão da complexidade, a gente participou de muitos eventos de comunidade, né? Que o Conn, então, era famoso por ver aquelas arquiteturas que você nunca vai ter aquele problema, mas todo mundo, na semana seguinte, queria aplicar no trabalho, né? Era bem... Você pega o Netflix, cara, instituições ali de Spina, que é Caienta, Canary, que eram os negócios assim, Rocket Science. E eu falo, cara, mas o meu problema, será que ele é minimamente parecido com isso? E muitas vezes não era, né? E acho que isso que você comentou é interessante, né? De avaliar o que realmente está doendo, né? Realmente, olha, eu estou falhando muito, né? Com o meu cliente final, colocando versões com problema em produção, será que eu estou ferindo o meu negócio porque eu não estou com qualidade suficiente, porque isso aqui está doendo, vamos fazer alguma coisa ligada a isso. Mas a engenharia, ela ir resolvendo dores, né? De negócio e tentando manter, na prática, a complexidade a mais baixa possível mesmo, porque senão... É isso, né? Acho que startup e qualquer empresa digital, acho que essa questão da velocidade do aprendizado, né? Quanto mais rápido você aprende sobre o seu mercado, sobre o seu cliente, né? Onde que você gerar valor, mais rápido você vai conseguir tomar aquele mercado, porque se você aprende mais rápido do seu concorrente, do que qualquer um que está ali, a princípio, você vai ter condição de entregar uma experiência melhor, acho que esse, né? Deveria ser o foco, como você falou, né? Gerar valor e aprender rápido e não necessariamente, né? A gente precisa dar o estado da arte da engenharia no começo. Acho que às vezes a gente desotimizar, né? O pessoal falava muito do monorito, vira para o microserviço, agora o microserviço virou um vilão, né? Porque ficou muito complexo também, né? Então, esse ponto, né? De gerir complexidade é um ponto que à medida que a empresa vai crescendo, acho que tem que estar casado com as dores, né? Se você está introduzindo complexidade, um novo componente, né? Por exemplo, um novo banco de dados, um novo serviço de fila, etc e tal, isso tem que estar bem alinhado com o motivo ali de negócio, de maturidade e tal. Isso é um ponto interessante. Na época que você passou aí pelos seus times, crescendo a empresa de poucas pessoas para muitas, né? Como que foi, por exemplo, discutir com o time sobre introduzir uma nova linguagem, introduzir eventualmente um novo framework, uma nova tecnologia que talvez fosse interessante, mas talvez fosse mais complexa? Como que você lidava novamente com isso, né? Sim. Isso é um assunto, uma coisa, uma conversa que eu gostava bastante de ter com a equipe, né? Gosto bastante ainda de ter esse tipo de conversa. Acho que até pensando assim na adoção posterior, né? Dá para até falar um pouco também do começo, né? Tipo, da escolha do stack quando é só você, né? Quando tem poucas pessoas, tal, né? E aí, um erro que eu costumo ver nesse ponto, né? De escolha de stack inicial, é às vezes a empresa ou a pessoa que está ali no papel de CTO, escolher uma tecnologia que ela acredita que vai ser a nova onda ali e ela não domina aquele negócio. E ela que vai ser a principal pessoa que vai ter que programar ali no começo, né? É super normal isso acontecer. Então, acho que, no começo, a escolha de tecnologias tem que ser muito pautada pelo que a equipe conhece, porque senão, ela vai ter dois problemas. Ela vai ter que encontrar o market fit usando uma ferramenta que ela não conhece. Então, por exemplo, eu adoro Elixir, né? Eu acho super legal, mas eu não conheço. Eu nunca fiz nada profissionalmente nisso. Se eu fosse, por exemplo, criar empreender de novo, criar uma nova empresa, por mais que eu ache muito legal, adiciona um risco muito grande eu começar a utilizar uma coisa que eu, né? Não estou acostumado. Então, acho que o stack inicial para a validação, ele deve ser, né? A coisa que a equipe estiver mais confortável em fazer. seja PHP, seja Ruby, Java, seja ferramentas aí de low code, que eu estava até conversando com o pessoal sobre isso hoje, qualquer que seja a ferramenta, porque aí é menos uma coisa que tem risco, né? Porque se a ferramenta, a complexidade de aprender uma nova ferramenta te impedir de atingir o product market fit, o negócio está te atrapalhando, né? Não pode ser isso. Não pode ser a gente tomar a decisão que vai atrapalhar esse tipo de coisa. e aí mais para frente, quando a empresa está caminhando e tal, o que eu gosto sempre de falar para o pessoal, quando a gente se depara com uma questão sobre essa, vamos adotar tal linguagem, tal coisa, né? A pergunta é qual o problema que a gente está querendo resolver? Tipo, queremos, vamos adotar o, por exemplo, sei lá, temos aqui a Navind, né? a maioria das coisas são feitas em Ruby on Rails, né? Imagina, por exemplo, ah, podemos fazer essa parte aqui do sistema em Sinatra, né? Que é um framework web diferente que ele tende a ser mais leve. Mas tá, mas por que que a gente vai fazer em Sinatra essa parte aqui? Tipo, a gente tem uma necessidade de performance nessa parte? Pode ser que até tenha, mas quanto de performance que a gente ganharia, né? Quando a gente está falando até de pagamento, por exemplo, uma chamada para uma adquirente leva ali em torno de um, dois segundos, né? E ter, por exemplo, um ganho de performance de, tipo, de 20 milissegundos, sei lá, de 40 para 20, tudo bem, você dobra, corta pela metade, mas dentro de um contexto de uma transição financeira, não significa nada, né? Então, não é, às vezes, né, quando a gente olha para algum problema, a pessoa que desenvolve, ela tem uma tendência muito forte, né? De colocar, de decidir a solução antes mesmo de ter o problema ou de não entender o problema direito. Então, a adoção de tecnologia é muito comum, né? As empresas acabam ampliando muito o leque de coisas, deixando um stack bem heterogêneo por questões de acreditar que aquilo vai ser um ambiente de trabalho mais interessante para todo mundo. Então, por exemplo, vamos abrir aqui para adotar esse novo banco de dados aqui que todo mundo está usando, que é super legal, tal, que ninguém sabe mexer, mas vamos aprender e vamos fazer uma POC e vamos colocar esse negócio no ar, né? É um projetinho pequeno, ninguém vai se incomodar por isso. Só que eu acredito que isso é um erro, porque você adiciona complexidade na empresa, gera um custo ali de manutenção, por mais que uma ou duas pessoas vão saber ou que uma equipe vai saber, o mundo pode mudar, essas pessoas podem sair ou não tem a profundidade necessária para colocar aquele negócio no ar. Então, eu acredito que decisões de adoção de tecnologias têm que ser muito bem pensadas com a equipe toda para saber se, poxa, faz sentido a gente colocar aquela nova ferramenta dentro da nossa caixinha, porque a nossa caixinha tem um tamanho limitado, lógico, a gente pode entulhar um monte de coisa, mas quanto menos tiver e quanto mais afiada tiver essas ferramentas, melhor. E entender se, de fato, essas coisas resolvem problemas que a gente está enfrentando hoje. Por exemplo, o Elasticsearch é um search engine, ele é super legal, ele é super competente naquilo que ele se presta a fazer, só que a manutenção dele, a operação dele no dia a dia é complexa. Mesmo você tendo, pelo menos na minha experiência, não sei se vocês são especialistas em Elasticsearch, mas na minha experiência, pelo que eu vejo, que eu já operei já, dá trabalho, as coisas quebram, estoura a memória JVM, sei lá, toda hora tem alguma treta diferente. E será que, quando a empresa vai decidir adotar, será que Elasticsearch é a melhor solução para o problema que ela está tendo? Se ela tiver realmente, por exemplo, buscas aproximadas, ou tem que fazer consolidação de dados em volumes muito grandes, com certeza pode ser uma solução interessante, mas ela tem que estar ciente o quanto que isso vai adicionar de complexidade e o quanto de trabalho mais ela vai ter. Então, o pessoal muito de tecnologia, o pessoal CIA fala muito de TCO, de custo de propriedade, e cada ferramenta adiciona um custo de propriedade, seja uma ferramenta ou uma coisa que você vai botar no ar, ou uma linguagem nova que você adiciona, porque tendo mais linguagens na empresa, por exemplo, você perde um pouco da mobilidade de equipe, nem todo mundo consegue mexer em tudo, então se você tem que colocar, reforçar uma equipe que está trabalhando em determinado projeto, mas aquele projeto é numa linguagem específica e a outra equipe não é, não conhece essa linguagem, isso te limita em algumas coisas. então eu sou sempre a favor de tentar reduzir ao máximo o stack da empresa, tentar deixar o mais homogêneo possível e colher os benefícios disso, como eu falei, seria o contrário, você ter a possibilidade de alocar pessoas em qualquer equipe, dependendo da necessidade, as pessoas vão sempre estar mais afiadas naquela ferramenta, elas vão viver mais aquele negócio, e se de fato aparecer um problema que exige a adoção de uma nova ferramenta que isso seja uma decisão consciente da empresa, da empresa como um todo, porque eu acho que é muito estratégico isso, porque envolve, poxa, não só a adoção e a vou saber que tem que programar lá, às vezes envolve fornecedor, tipo, você tem que contratar, envolve algum, às vezes nem tem fornecedor no Brasil que presta serviço para aquela ferramenta, às vezes se você tem um problema grave você tem que buscar fora também, então é uma série de coisas que afetam essa decisão que eu acredito que tem que ser levadas em consideração, você perguntou como é que era normalmente na Vinde, por exemplo, várias vezes a gente já teve já discussões sobre isso, sobre, ah, vamos adotar tal, por quê? Não, porque é legal, porque vamos fazer um projetinho que daí a gente se sente mais revigorado, respirar ares novos, tal, é ok, é legal, mas talvez seja interessante pegar esse entusiasmo por uma linguagem diferente e fazer um side project pessoal seu, tal, tipo, não traga isso para dentro da empresa, a não ser que realmente resolvam o problema, né, aí pode ser que o pessoal vai falar assim, né, poxa, tipo, e a inovação, né, como é que entra inovação nisso? Eu acredito que inovação tem que ser derivada, tem que ser motivada por problemas reais para serem resolvidos, se, por exemplo, se a empresa tiver, sei lá, tem uma aplicação nativa em C, C++, que é super complexa e sempre está achando problemas de estouro de memória, de, sei lá, consegue buffer overflow, tal, problemas de vulnerabilidade, e ela acredita que, a corporação ali inteira, aquela equipe inteira aprender Rust para reescrever aquilo vai ser um negócio legal, pô, aí sim, tipo, está se propondo a resolver um problema específico, não só porque é legal ou não, ou está na moda, né, então acho que essa é um pouco da minha visão que acaba indo um pouco, não vou dizer desestimulando, né, mas quando a pessoa ali que desenvolve está super empolgada para fazer alguma coisa, usar uma tecnologia nova, a gente tem que levar em consideração outros fatores que não só a felicidade daquela pessoa, né, porque às vezes aquilo pode voltar como um pesadelo para a equipe toda, né, e eu já vi muito isso acontecendo, muito, nossa, tipo, a empresa fazer um projeto lá numa linguagem X, lá exótica, em Haskell, eu até lembro qual era a linguagem, era em Haskell, não que Haskell seja ruim, tá, mas aqui, tipo, não tinha o menor propósito de fazer aquele serviço em Haskell, nada, é porque a pessoa queria fazer algo diferente, estava estudando, Haskell queria fazer, ele botou no ar, aquele negócio teve que ser reescrito porque ninguém mais sabia depois que a pessoa saiu, né, então, gerou ali uma ineficiência absurda ali para a equipe, né, não acho que, eu acho que a decisão de adoção de stack, ela tem que ser mais ampla, assim, na equipe, né, tem que envolver mais gente, mais equipe, mais, mais, se a empresa fizer um conselho técnico, eu tenho que passar por isso, né, não pode ser decisões unilaterais. não vai passar por isso, não. não vai assistir. Obrigado.